E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está encontrando os logins realizados lá dentro do aplicativo Facebook. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, vou estar vindo até o Facebook aqui no meu dispositivo, logo em seguida vou vir até essas três barrinhas aqui do lado direito superior. Vou procurar aqui dentro pela opção de configurações e privacidade, logo após isso aperta em configurações e em seguida vou procurar aqui dentro pela função que vai ter de registro de atividades. E aqui dentro de registro de atividades você vai procurar pela opção de ações registradas e outras atividades. Em seguida vai ter algumas funções e entre essas funções você vai procurar pela opção de logins realizados ou então de logins e logo out. Você já encontrei, seleciona essa opção e a partir desse momento já vai estar mostrando aqui todos os logins realizados de dentro da minha conta do Facebook. Então é uma função muito simples de você estar realizando sem dificuldade alguma e não mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTECFONE.